Oi, gente! Eu aproveitei o fim de semana para prestigiar as atividades do Museu Câmara Cascudo, mas já estou aqui de volta para te contar todas as novidades da web. Então vem comigo, porque o Drops de hoje está máximo, vai! E a gente já vai começar com uma dica maravilhosa, com seu projeto de microfone aberto do Observatório de Desigualdades do CCSA, que está promovendo a exposição fotográfica com temas ambientais e de desigualdade. O evento vai acontecer até o dia 1º de novembro, no NEPSA1. E quem tal acompanhar uma sessão de cinema no campus? O Núcleo de Antropologia Visual está realizando até o dia 30 de setembro a terceira mostra latino-americana de filmes etnográficos. Então, para participar é só se inscrever através do CIGARRA, hein? E cadê os instantes de comunicação, hein? O projeto Mostra Monstro do DECOM vai oferecer a 2ª edição do curso de efeitos visuais. As inscrições vão até amanhã através do CIGARRA e eu já vou correndo fazer a mídia. Então é isso, minha gente. A semana está só começando. Se hidratem, porque a primavera chegou e o calor também. E a gente se vê na próxima quinta. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti